Você sabia que a URGS também tem cursos de graduação à distância? Hoje eu vim apresentar o curso de Licenciatura de Geografia EAD, que será oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na primeira edição do curso, ele teve conceito 5 no MEC, nota máxima. No curso de Licenciatura de Geografia, os alunos e alunas irão aprender a como dar aulas de Geografia tanto na educação básica, em escolas de ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior, universidades e institutos federais, bem como atuar na gestão escolar da educação básica. As inscrições para o vestibular começam no dia 29 de abril e vão até o dia 27 de maio de 2024. Elas podem ser feitas online. O link está em nosso edital. É importante que você esteja preparado com um documento de identidade válido. Embora o curso seja online, o vestibular é presencial e será realizado em 5 cidades do Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul, Picada Café, Encantado, Seberi e Santana do Livramento. Dia 16 de junho de 2024. O processo seletivo para o curso de Licenciatura de Geografia EAD requer apenas a realização de uma redação e uma prova de português com 10 questões. Sim, assim como todos os cursos de graduação da URGS, este curso também é gratuito. O curso tem duração de quatro anos. As aulas começam em 9 de setembro deste ano. Sim, o curso terá encontros presenciais e saídas de campo a cada semestre. As aulas na modalidade à distância serão realizadas na plataforma Moodle, com mediação de professores e tutores. Os encontros presenciais serão realizados nos polos de atendimento presenciais escolhidos pelos alunos, quando do ingresso no curso. Os estágios e as práticas dos componentes curriculares serão realizados em espaços educativos. Vem estudar na URGS, uma das melhores universidades do país e da América Latina. Além de ser pública, gratuita, de qualidade, é inclusiva. Obrigado. 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 Obrigado.